Olá pessoal, tudo bem? Hoje que estou falando mais um vídeo pra vocês e gente, estou com a nossa minissérie de novo É, e gente, eu só vou passar aqui as páginas, aqui ó, essas páginas, pra vocês verem o episódio de hoje E assim, eu vou passar aqui as páginas Então pessoal, foi esse o episódio de hoje, espero que tenham gostado Se gostaram, deixe o seu gostei pra ajudar E gente, essa daqui ó, é a transformação dela Dela, daqui ó Essa é a transformação dela Ela se transforma nela, entendeu? É assim que eu imagino, que deve ser Então foi esse vídeo, espero que tenham gostado Se gostaram, deixe o seu gostei pra ajudar o vídeo, né? Que eu amo Gostei isso Like Amo Like E se inscreva no canal E ative o sininho E deixe seu like Porque o YouTube agora falou pra deixar o like Que aí dá pra você conseguir, né? Ver meus vídeos Então, deixe seu like Pera Pera, pera, pera Desce seu like Esse é o meu like Isso parece, não? Não, sei lá É, sei lá Isso Então foi esse episódio Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu gostei E fui Tchau Tchau